Bom dia, corpo! Boa noite, corpo! Bora fazer um treino de força? Pra quem não me conhece, eu me chamo Tassena Fortunati, sou educadora menstrual aqui do Treinando com o Ciclo, nossa comunidade, nosso cafofo, onde a gente se estimula a praticar atividades físicas aliadas com o ciclo menstrual, pra que a gente possa aprimorar o nosso autoconhecimento, nosso rendimento, nossa relação com esse eu-corpo. Oiê, sou a Gil, personal aqui do TC, e hoje a gente tem um treino pra chamar de seu. Pra quem não conhece, o treino pra chamar de seu é um quadro que a gente desenvolveu no Bom Dia Corpo pra fazer um treino especialmente pras nossas convidadas. E, antes de tudo, a gente começar a nossa live. Se faz sentido pra vocês, se vocês gostam de falar sobre atividade física, querem saber um pouquinho mais sobre o ciclo menstrual, já se inscreve no nosso canal, segue a gente lá no Instagram e bora pra prática. E hoje a gente tem uma convidada muito especial do meu coração, minha amiga, colega terapeuta menstrual, que foi cofundadora do podcast Eu Menstruo, quando tudo isso aqui era mal. que já participou do Bom Dia Corpo com a gente, que na semana passada a Gil compartilhou, inclusive, uma sugestão de treino que era com a Rô, que era pra fase glútea, e aí a Rô falou, gente, quero voltar porque descobriu uma nova Rô das atividades cíclicas, né, Rô? Seja muito bem-vinda. Ai, gratidão, gratidão, Deusas. É uma honra participar com vocês mais uma vez, desse movimento que escuta o nosso corpo, sem essa pressão imposta por toda essa nossa sociedade. Mas o que é que eu preciso hoje? Qual é esse movimento que o meu corpo tá querendo de verdade? e que vai alinhar ele pro resto do dia, ou que vai alinhar durante essa noite toda e acordar... Ai, maravilhosos. E, Rô, mesmo você trabalhando com essa parte de terapia menstrual, você trouxe um contexto pra gente na última aula que foi até um destaque, assim, né, que a gente colocou mais pra essa aula que a gente tá fazendo hoje. Houve um afastamento da atividade física, por experiência sua, por aprendizados, porque a gente aprende que a atividade física, ela é especialmente pro cuidado com o corpo, pra aquela coisa mais padrão, fitness, tentar se encaixar, tentar buscar o corpo perfeito, porque, na verdade, quando todo mundo começa, principalmente nas mulheres, a praticar, esse é o principal objetivo, né, o objetivo final é a construção de um corpo padrão. Então, quando a gente, até eu mesma posso dizer que eu passei por essa crise de identidade, falando como personal e trabalhando no autoconhecimento, não fazia sentido, né, eu cobrar isso das minhas alunas, cobrar um aspecto de corpo perfeito, e você realizou um sonho que foi fazer tecido, né, que você trouxe lá da experiência com a sua avó, e que eu achei maravilhoso, que você falou uma palavra que foi muito importante, assim, que quando você voltou da aula, você sentiu a dopamina no seu corpo, os efeitos positivos de uma atividade física, e que a atividade física vai muito além, né, de um objetivo, seja só um corpo padrão. Comenta pra gente um pouquinho sobre isso. Uau! É muito forte. Eu amo os bichos que participam desses bons dia-corpo, gente. Sempre tem um bicho passando, eu amo. Não, toda hora. É muito forte tudo isso, porque há uns 10 meses, mais ou menos, eu achava que eu tava com uma super, hiper, mega depressão. Só que ninguém me pediu exame nenhum. Apenas todos os médicos que eu passava, pegavam e liam o que eu falava. E não pediam esse exame mesmo, de ver como é que tá esse hormônio. Tá regulado? Tá mais pra cá, tá mais pra lá? Quem é que tá mandando? É a serotonina, a dopamina? Quem tá mandando? Eu tô movimentando esse corpo? Então, não foi impedido nada disso. E ao longo de uma deusa maravilhosa que eu encontrei, ela falou, não, Raul, vamos parar com esses remédios aqui e vamos movimentar esse corpo. Mas vamos movimentar com o que realmente te dá prazer. Não só movimentar, por movimentar. E hoje eu percebo, dentro de todos os exercícios que eu trago pra mim, a conquista, a vitória de eu conseguir um pouquinho mais ir além. O que é que eu tô precisando hoje pra esse corpo? Às vezes o corpo só quer ficar assim, estiradão, fazendo a meditação, jogando, dando aquela alongada, aquela esticada, lembrando, olha, tá tudo no lugar. Que bom, que gostoso. Mais sentido, permitindo essa energia fluir, circular. Então, eu trouxe essa fala como uma alerta de cuidado em todos os médicos que vocês vão. Peçam sempre os seus hormônios, porque esse corpinho aqui, que é o teu templo, que te leva, que te carrega, que te exalta, precisa estar em equilíbrio. A gente corre pra tantas coisas procurando felicidade e a gente não corre pra esse movimentinho básico. Mas com escuta, porque o corpo também fala o que ele quer, não vamos forçar ele. Vamos respeitar, vamos fluir. E eu aproveito esse que eu acho maravilhoso, Rô, que eu acho que é muito um encontro, assim, de todas nós que estamos, assim, nesse caminho desse movimento dos ciclos, todos os ciclos, não só o menstrual, né? Pra além do menstrual, que é a gente, no caso do treinando com ciclo, é a gente desenvolver esse autoconhecimento através da atividade física e do ciclo menstrual, né? Aprender a ouvir esse corpo através desse ciclo que fala pra caramba, né? O bichinho no paraquete, ele tá ali o mês inteiro, trocando uma ideia, pedindo coisas, ou ensinando coisas pra gente, né? E no TC a gente tem esse desejo de promover autoconhecimento através desses alicerces e promover autonomia. Então, tipo, o nosso canal do YouTube, ele é um menuzão, assim, né? Ele tem atividades pra várias fases do ciclo e a gente sempre fala. A gente, né, desenha, agiu, desenha os treinos pensando em cada fase. Mas você conhece teu corpo melhor do que ninguém. Pode ser que você esteja numa fase desejando uma coisa um pouco diferente. Pode ser que você esteja no ápice da sua fase folicular precisando fazer um alongamento, precisando de um pouco de quietude, porque tem outras coisas ali te pedindo esse centramento. Ou eu, por exemplo, que tô, assim, em véspera de menstruar. Então, o treino, o nosso treino de hoje, de fase ovulatória da rua, não é exatamente um treino que eu acordaria e falaria hoje eu vou fazer esse aqui. Mas eu estou com vontade de me exercitar. Eu estou com esse desejo. Eu queria estar aqui com vocês. E aí, dito isso, eu acho que a rua... Ah, voltou. Dito isso, Gil, como que a gente, por exemplo, em fases diferentes... Usando esse exemplo, né? Eu tô, pelo menos, pra qualquer momento. E tô aqui fazendo um treino com a rua que tá em fase ovulatória. Como que você acha que a gente pode desenrolar esses treinos? Isso é bom, porque às vezes a pessoa entra pra fazer uma prática e ela não se identifica, né? Por conta da fase que ela tá. Mas é super possível a gente mudar as variáveis do treino. Então, sempre contamos com repetições, com carga, com tempo de execução. Então, por exemplo, o treino de hoje pra fase ovulatória, a gente vai focar um pouco mais em força. Se pra fase esse treino já deu no ápice dela de força, de energia, ela reduz as séries. Então, ao invés de fazer três séries, ela faz duas. Ao invés de fazer 15 repetições, ela faz oito. Então, é super possível você encaixar o mesmo treino com as variáveis sendo montáveis pra ser compatível com o seu ciclo. Mas isso só vai saber responder quem conhece seu ciclo e conhece seu corpo. Então, acho que o mais importante aqui é isso. É você entrar numa aula e você falar Ah, eu vou até aqui. Ou eu vou um pouquinho mais. Então, eu quero que vocês tenham essa liberdade e esse autoconhecimento de conseguir montar o seu próprio treino com as coisas que a gente passa aqui. E hoje, estamos já com o nosso treino pronto. Quero saber se vocês estão prontas pra praticar. Quem tá aqui e quiser já começar o treino com a gente, vamos ir alongando primeiro, tá bom? Então, vamos passar pelo alongamento e mobilidade, pelo treino principal e aí a gente fecha, tá? E aí, no finalzinho, a Rô conta pra gente como é que foi fazer esse treino hoje, tá bom? A Rô agora escala, meu bem. Faz tempo que eu não entro no Instagram pra ver a vida de Rô. Tô com saudade de Rô. A última vez que eu entrava lá no Instagram, Rô estava escalando, meu bem. Então, vai ser assim, ó, babado. Não, sensacional. Eu amo. Bora lá. Adoro. Vamos começar alongando a coluna, joelho do chão. Então, eu gosto de sempre iniciar nessa posição pra gente se conectar com o nosso momento de prática, pra gente se conectar com o nosso corpo e ser um tempinho que a gente tira só pra gente. Então, relaxa a coluna, respira fundo. Pode ficar aí um pouquinho, respirando, devagar, soltando o ar. Boa. Vamos caminhar com as duas mãos pra lateral, direita. Sente alongar bem o lado do tronco, da coluna. Vamos pro outro lado. Agora é hora de acordar, pô. Ótimo. Vamos colocar a perna direita lá na frente, o joelho esquerdo do chão. Então, a gente vai descer o nosso quadril e a mão contrária da perna que tá na frente, a nossa mão esquerda, vai girar e alongar lá pro lado. Então, desce, alonga o quadril, passe essa mão na sua frente, girando o tronco, como se você fosse pegar alguma coisa lá atrás, das suas costas. Isso. Alonga bem. Segura. Torce bem a coluna. Boa. Agora a gente vai trocar de lado. Perna esquerda na frente, joelho direito no chão, mão direita cruza e alonga pro tronco. É, eu vou. Solta, Lu, alonga, alonga, alonga. Perfeito. Agora a gente vai sentar no chão, pôr os pés lá na frente e jogar pra direita e pra esquerda. Encaixa seu quadril. Ativa bem essa musculatura, solta, principalmente nas mulheres. A musculatura do quadril tende a ficar muito tensa. Então, quem costuma sentir dor no quadril, no glúteo, solta dentro. Boa. Agora a gente vai sentar lá no calcanhar. Então, coloca os pés no chão. Senta em cócoras. Isso. Quem não conseguir, põe a mão no chão, tá? Mas o importante é manter o pé inteiro no chão. Não fica lá na pontinha do pé, não. Põe o calcanhar todo, abre o peito. Se precisar, afasta mais os pés e alonga a sua coluna. Aqui vai alongar muito o seu quadril. Então, solta o ar, relaxa e fica, tá? E aí, pra combinar com esse exercício, nossa mão direita vai no chão, a esquerda alonga, ela é lá pra cima. A gente aproveita e já alonga a nossa torácica. Boa. Faz força. Força, alonga. Pro outro lado, mesma coisa. Abre. Tem gente que não vai conseguir abrir muito, não. Não tem problema. Vai onde o seu braço permitir, tá? Solta o ar e força um pouquinho mais. Solta o ar e força um pouquinho mais. Perfeito. Agora, a gente vai levantar as duas mãos e tentar subir. E ficar em pé. Boa. Muito bem. Bem, depois que a gente soltou o quadril e os ombros, agora a gente vai soltar um pouquinho o pescoço, tá? Uma volta completa pra direita. E uma volta completa pra esquerda. Repete. Direita. Solta bem o pescoço pra na hora de treinar não ficar tudo tenso. Pro outro lado. Boa. Muito bem. Vamos lá. Agora que a gente aqui se alongou, nós vamos começar fazendo dois exercícios focados em perna, tá? O primeiro é um agachamento com panturrilha. Então, a gente vai agachar normal, só que na hora de subir, a gente vai subir até a ponta do pé. Tá? Então, agachou, força, sobe e volta. Junto com esse exercício, a gente vai fazer um exercício que chama bom dia, que é pra parte de trás. Então, a gente vai trabalhar a parte da frente de pé ou do músculo. Os dois pés na largura do quadril, pé inteiro no chão, mantenha as duas mãos atrás da cabeça, desce empinando o bumbum e volta, tá? Tenta não descer tudo assim pra não forçar a sua lombar. Para sempre um pouquinho mais pra cima da linha do seu quadril, tá bom? Lembrando que na descida o seu abdômen tem que estar doido. Se ele estiver mole, vai doer suas costas. E daí você vai subir, aí o abdômen mole, as costas duras, vai pegar a lombar, tá bom? Então, vamos começar com esses dois exercícios. Vocês têm alguma dúvida? Não. Estou pronto? Não, estou pronto. Detalhe, esqueci de um detalhe importante. Essa dupla, a gente vai fazer progressiva, regressiva, perdão. Vamos fazer 15 repetições, respira, 10 repetições, respira, 8 repetições, tá bom? Se você tem peso em casa, pode usar peso, tá? Vamos lá, a gente vai fazer sem peso a primeira e a segunda, eu vou pegar peso só pra demonstrar, tá? mas vocês continuam fazendo sem. Então, preparou, vamos lá, concentra, força na coxa, agacha, dá um, sobe até a ponta do pé, dois, isso, subiu, boa, três, quatro, cinco, cada uma no seu ritmo, bora, dez, só mais cinco, já sente esquentando a perna, quatro, e cinco, boa, cinco. Tocou, vamos lá pro bom dia, entrelaçou as mãos atrás aqui das costas, desce, fica no bumbum, e volta. Quinta, respira, solta o ar, e sobe, tá? Agora que você desce, solta a perna, aqui que é a força desse exercício, tá? Bora, tensa no músculo que tá trabalhando, faz o movimento concentrado, nas minhas contas, faltam dois, e um. Aê, ótimo, tudo bem? Vamos pra segunda volta? Então são sempre duplas, tá? Agora a gente vai fazer dez repetições de cada. Eu vou pegar o peso, vamos lá. Então quem tiver peso, pode usar, tá bom? A gente agachou o primeiro, sobe em um, agacha, dois, três, quatro, força na coxa, empurra o chão, fica na ponta do pé, força, abdômen contraído, bora, dez, trocou, agora vamos fazer o bom dia. Entrelaça as mãos atrás das costas, eu que tô com o pezinho, minha mão vai lá pra baixo, tá? Desce, um, e volto. Dois, isso, bora. Vou olhar, hein? Isso, força. Só até dez. Tudo bem? Boa. Dez. Agora a gente vai pro próximo. Próxima série, oito repetições, tá? Vamos direto, a gente vai descansar e terminar essas três séries. Respira fundo, volta lá pro primeiro, agacha e sobe. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, força, oito, nove, dez. Perfeito. Ai, que louca, foi até dez, porque assim que era um. Era isso. Bora, vamos lá. Desceu, bumbum empina, um, dois, três, quatro, força. Eu não sei se vocês também estão sentindo o abdômen, nesses dois exercícios, precisa de bastante abdômen. Aê, oito, boa. Agora a gente vai respirar um pouquinho. Descansa. Vou tirar minha blusa aqui. Normalmente, quando a gente faz treino em casa, tem peso, principalmente quando é treino de força, a gente faz o movimento mais lento e o tempo de descanso mais curto, tá? Se caso você esteja fazendo com peso, aí você pode diminuir a quantidade de repetições, pode aumentar o seu descanso, porque você precisa de força para a próxima série, tá bom? Tudo bem até aqui? Vamos para a segunda dupla? Então, bora. A gente vai fazer flexão de braço, aberto e fechada. Então, começa aberto, empurra. Deixa eu mostrar aqui, peraí. Vou ter que descer um pouquinho. Bora lá. Então, joelho no chão, quem conseguir faz sem. Deixa eu colocar cá, para aparecer. Aí, desceu, sobe, fechou, desceu, sobe, abriu, tá? Triste notícia. Vamos fazer 15, 10 e 8, tá bom? Junto com esse, a gente vai fazer para as costas, aqui, tá bem? Puxada. Quem tiver peso, maravilha, se não, vamos fazer sempre. Então, bora lá, começa na flexão, aberto primeiro, desceu, sobe o ar e empurra, fecha as mãos, desceu, sobe o ar e empurra. Isso, força. Já foram três, fechou, quatro, bora. Isso, força. A dica que eu dou é deitar no chão e se empurrar, tá? se você não encosta no chão, fica mais difícil. Força. Bora. A dica sério é mais puxado que até 15. chasse, se precisar, pausa, respira. Não, vou ficar assistindo, admirando mulheres fazendo flexão de braço, quando você tem que ser sexo. Eu mesma não dou conta. o pessoal não ajuda, faz as outras rirem enquanto fazem flexão. Já a melhor ajuda do mundo. Só mais um. Aê, 15. Agora a gente vai deitar tudo. assim. Útil. Eu não sei como vocês conseguem. Um dia eu chego lá. Vai. Tenta manter a orelha, perdão, tenta manter os ombros na linha da orelha, tá? Se for possível. Subiu e puxa. Joga o cotovelo lá pra trás, tá bom? Agora, 15. Força. Isso, bora. Vamos, tá acabando. Última, 15. Perfeito. Aê, muito bem. Esse exercício é comum a gente querer tirar as costas, perdão, é comum a gente querer pôr as costas lá pra trás e acaba forçando a lombar. Então, tenta não ficar levantando, tá? Quem for fazer, mantém o peito um pouquinho em pé e o resto colado no chão, tá bom? Senão, vocês vão acabar fazendo o exercício de lombar, não é o objetivo. O objetivo é só trabalhar a escala e o segundo carro. Rô, bora pra segunda volta de braço? Bora! Então, a gente vai voltar lá na flexão. A Tassi... A Tassi! A Tassi vai fazer uma série de descanso. Maravilhosa! Não rolou, descansa. Vamos lá, uma aberta, desceu, empurra. Fechou a mão, desceu, empurra. Boa! Abriu, isso! Fechou. Quatro, força, cinco, força, seis, seis, sete, oito, nove, só mais um, e dez. Aê! Vamos deitar? Deitou, braços lá pra frente e puxa. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, cinco, um. Ah, meu braço! Gente, vocês acham que não dá pra cansar fazendo sem peso? Eu tô suando já. Dá sim. O segredo tá em combinar os exercícios e diminuir o descanso, tá bom? Tassi, tá tudo bem? Só no incentivo aqui. Só no incentivo pra gente. É, eu tô fazendo só a remada. E aí, na primeira série da remada, a Nina causou ao vivo que quis trepar em cima da zola ao vivo, em live, para todo o Brasil. Eu amo que a Nina aparece em todas, todas. Muito participativa. Mas na verdade, eu tô fazendo. Ô, Gil, eu poderia fazer a flexão numa cadeira, né? Perfeito. Bem lembrado. A flexão você pode fazer apoiando num lugar mais alto ou até em pé na parede. Tá? Desce, empurra. Boa. Então, se a flexão no chão é muito pesada, bora fazer num lugar mais alto. Bem lembrado. Demorou. Vamos lá para a terceira. A gente vai fazer com oito repetições. Isso, Tassi. Valeu. Muito bom. Abriu os braços. Desceu. Um. Empurra. Fecha. Dois. Empurra. Abriu. Isso. Fechou. Boa, Rô. Força. Bora. E último. Ae, R. Deu. Muito bem. Boa, Tassi. Lá no chão, agora. Contra esse glúteo, barriga no chão, braço lá para cima. Foi. Um. Dois. Três. Força. Último. Oito. Muito bom. Eu coloquei a garrafa assim. Eu coloquei a garrafa assim. Foi. Sempre aqui, ó. Ae. Não, Eta. Manda um incentivo aí para a mãe. Fica aqui, não, Eta. Eta, eta. Chama ele para treinar com você, Rô. Quer treinar comigo? Sim. Vem, treina aqui, então. Vamos lá. Eu quero ver como está essa força, hein? Isso. Ai, que belezinha. A gente já fez três. Então, os nossos três exercícios, as três séries estão ok, tá? E para fechar o nosso treino, a gente vai fazer agora uma dupla de abdominal. Então, a gente vai fazer primeiro um abdominal combinado, eu vou mostrar aqui, e uma pranchinha, tá? Então, peraí. Estamos aqui deitados. Costa bem firme no chão. Quadril também. A gente vai... Eu vou... Eu vou... Eu vou... A gente... Volta. Meio. Volta. Perda. Não vou... Ai, não. Beleza? Então, são três. Sobe direita, meio, esquerda. Ai, a gente vai fazendo até dar 15. Nessa série, os três vão ser 15, tá bom? Porque como ele é dividido, acaba rapidinho as três de 15. E aí, desse daqui, a gente vai trocar, a gente vai tomar a frente da lateral, ou de trás. Então, e segura, tá bom? Ok? E aí, eu vou marcar aqui 15 segundos de cada. Lado, 15 a 20 segundos de cada lado. Beleza? Então, agora lá para o abdominal. Deixa eu virar um pouquinho mais minha câmera para saber aqui. Perfeito. Então, vamos lá. Deitei. Fique firme no chão. Subiu. Um lado. Meio. Do outro. Solta o ar. Boa! Já foram seis. Sete. Oito. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Último. Perfeito. Fez 15. Troca para a prancha. Antebraço no chão. Pés firmes. Eu sempre coloco o pé de cima na frente, tá? Aí você levanta. Fica. Vamos contar 20 segundos aqui, tá? Deixa eu abrir o cronômetro. Aí. Foi. Segura. Contra abdômen, glúteo. Empurra o chão, ó. Pante braço. Se empurra. Se empurra. Dez segundos. Força. Isso. Deu. Troca. Deu. Antebraço no chão. Perna da frente. Perna de cima na frente. Subiu. Trava tudo. Se empurra. 20 segundos. Isso. Boa. Mantém. Força. Últimos três. Dois. Um. Maravilha. Excelente. Vamos voltar primeiro. Mais duas séries de cada. Certo. Deixou. Respira fundo. Respira fundo. Vamos lá. Subiu. Um. Solta o ar. Sobe. Dois. Três. Tenta manter a lombar no chão. Bora. Força para tirar o ombro do chão. Isso. Só mais uma seriezinha. Treze. Quatro. 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 Perfeito. Respira. Estão sentindo o abdômen? Boa. Boa notícia. Prepara para a plancha lateral. Vamos lá. Vinte segundos. Subiu. Sustenta. Força. 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 Imagina que alguém vai te empurrar. A força que você tem que fazer para não cair, tá? Aê. Aê. Trocou de lado. Mesma coisa. Sustenta. Braço. Perna da frente. Segura. Bora. Vinte segundos. Vamos. Força. Dez segundinhos. Boa. Boa. Deu. Muito bom, meninas. Agora a última, tá? Vamos para a terceira no abdômen. Deita. Lembrando que nesse abdominal aqui, na hora que você gira, você vai sentir mais a lateral. Na hora que você vai para o meio, mais a parte de cima, tá bom? E nenhum deles, a sua lombar tem que sair do chão. Então, força. Outra contra aí. Vamos lá. Respirou. Subiu. Tira o ombro. Solta o ar. Um. Um. Subiu. Dois. Três. Bora. Acabando. Nove. Gira bem. Doze. Último. Quinze. Maravilha. Quem costuma sentir dor no pescoço na hora de fazer abdominal, porque esse músculo aqui que tem que te ajudar a subir a cabeça, ele está um pouco fraco. Então, às vezes, essa dor é comum, tá? Ela só não pode continuar doendo depois do treino. Vamos para a prancha. Antebraço no chão. Pé da frente. Pé da frente apoiado. Subiu. 20 segundos. Bora lá. Se tiver muito difícil, gente, o joelho de baixo pode apoiar, tá bom? Daí, a gente faz uma prancha um pouquinho mais fácil. Passa a perna apoiado. Tá acabando. Trocou o lado. Bora lá. A última, hein? Daqui a gente alombra. Subiu. Segura. Mantenha. Força. A última, o abdômen está cansado, mas está acabando. Aê, viu? Deitou de costas, abraço com o joelho. Solta sua lombar no chão. Respirando fundo. Soltando o ar devagarzinho. Agora é a hora de baixar a frequência. Tá? Solta o ar devagar. Sente o efeito da prática no seu corpo. Se você fez menos repetições, está tudo bem. Se você fez mais maravilha, também está bem. Tudo vai de acordo com a energia que você está sentindo. Vamos jogar os dois joelhos para um lado, o braço para o outro. Torcer o tronco. Olha para essa mão que está esticada. Então, joelho para um lado, cabeça para o outro. Trocou para o outro lado, mesma coisa. Trocou para o outro lado, o joelho para o outro. Boa. Deitou totalmente de lado para a gente se sentar. Vamos tentar pegar o outro lado, o joelho para o outro lado. Se precisar, dobra o joelho. Solta o ar. Relaxa o tronco lá na perna. Relaxa a cabeça. Quem conseguir, pode esticar no perna. Isso, menina. Boa. Muito bem. Então, você tem que alocar a sua cabeça. E alocar a sua cabeça. Mais uma respiração aqui. Muito bem. Vamos cruzar as pernas. Cruza bem essas pernas. Mão no ombro. Solta esses ombros. A gente usou bastante o braço. Troca para o outro lado. Isso. Agora, a gente entrelaça as mãos lá nas costas e alonga. Sente esse peitoral alongando. Se você não conseguir entrelaçar as mãos atrás das costas, você pode apoiar as duas mãos no chão e abrir o peito, tá? Aí, vai de cada alongamento. Voltou. Agora, a gente vai mudar para... Estica. Respira. Isso. Muito bom. E solta. Aê. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado da prática de hoje. Rô, acho que tem uma dica legal, assim, para dar. Que quem normalmente pratica em academia, às vezes não está muito afim de ir para a academia, de sair de casa, sei lá, num frio. Então, esse aspecto, eu acho que é vantajoso para quem não quer ir para a academia, mas quer treinar em casa e dá para gastar bastante energia ou para ganhar até mesmo mais força. O que você achou? Eu senti isso agora. Eu senti justamente isso. Eu estava... Parece que você estava escutando a minha mente. Eu estava deitada, fazendo exercício, eu falei... Gente, aqueles dias que eu não quero ir para a academia, eu vou abrir o Instagram, eu vou abrir o YouTube delas agora e vou fazer o treino. Eu, tipo, suando, aí eu pensando isso. Aí, agora você bem me pergunta isso. Aí, você estava aqui. Eu amo as sincronicidades, as tele-minsagens, né? A telepatia. Eu amo. Mas é muito bom. Você gostou do treino, do treino... É seu treino, esse treino vai se chamar roupa. Eu amei, eu amei, eu amei. Eu amei. Achei babado também, menina. Eu senti, sabe? Eu gosto de sentir o corpo, ele se abrindo, se expandindo. E eu me senti confortável, porque fazer flexão de braço, para mim, eu acho muito forçado em alguns lugares. E aqui foram movimentos que eu consegui. Falei, uau, estou conseguindo, olha! Deus da flexão de braço. É, e é legal porque você estando em casa, você se sente mais no direito de cair, de tentar de novo, de mudar, fazer uma cadeira. Porque, querendo ou não, rola uma comparação dentro de um espaço com uma academia. E eu sinto que em casa, a gente consegue se desafiar mais. Então, os dias de ver que, meu, bora tentar fazer, mesmo que seja mais desafiador, perfeito. Se eu errar, se eu acertar, enfim, eu estou fazendo em casa. Ah, não está rolando, não está saindo, você não vai deixar de fazer. Você dá uma segunda opção. Meu, vou fazer na parede, vou fazer numa cadeira. Coisa que, às vezes, dentro de uma academia, a gente se sente um pouco coadida. E não sinta vergonha, gente. Muitas pessoas, a academia é um lugar bem inóspito, né? A gente está para fazer um conteúdo sobre isso, assim. Isso, é. É um ambiente inóspito, não. Pode ser, né? Um ambiente bem inóspito. Coisa de assédio. Às vezes tem posturas que você evita, porque às vezes tem olhares. É, é, é. É, é, é a realidade. Três coisas, né? Mas o que eu acho que eu senti, que foi o que a Rô sentiu também, é de considerar os treinos em casa uma saída, uma opção. Então, você não vai deixar de continuar no seu ritmo, nos seus objetivos, porque você está fazendo uma prática em casa, ou dá para pegar muito bem, muito pesado e não dar bala, tá? Então, estou muito feliz que você gostou, que você sentiu, né? Esse traço de energia e força e que fez sentido para você. Muitos. Sabe o que foi que eu senti que me acalentou muito? Porque como eu estou condicionada a fazer alguns esportes, aonde tem aquele treino que é para todos, independente de tudo, tanto no tecido, quanto na escalada, quanto onde for, na academia, o treino é mais ou menos igual para todos. Só que como eu aprendi a me escutar, eu sei que eu fujo na minha semana, que eu não quero, eu quero movimentar o meu corpo, mas eu não quero sentir que eu estou sendo abusiva com o meu corpo. Perfeito. Então, nesse exato momento, eu vi o que eu corro aqui e aí eu já sei o que eu vou poder escolher para me representar. Eu nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha pensado nisso. Como as trocas são mágicas mesmo, de verdade, né? Para quem tem uma prática frequente, fora de casa, o TC pode ser esse cafofinho também de recorrer para esses dias que não quer estar lá por N razões, assim, né? Às vezes, porque não está num dia mesmo. Às vezes, você está até na sua fase volatória, mas naquele dia especial, você não está afim, né? Então, pode ser uma alternativa também. Eu amei esse treino, tirando flexão de braço, porque não importa a parte do ciclo que eu tiver. Flexão de braço, um dia eu chego lá e você musa, que nem vocês. Vou tirar print de vocês fazendo e vou pôr no quarto, assim, tipo, meta, sabe? Quadro dos sonhos. Pô, eu amei te ver de novo. Ai, Deus. Com as crianças no seu canto. Muito feliz de te ver. Que a gente continue aí nossa tecedura de vida. E para quem aí está assistindo a gente ao vivo ou vai ver a gente no futuro, de novo, se esse projeto faz sentido para você, você pode contribuir seguindo, se inscrevendo, ativando o sininho, seguindo a gente nas outras redes. E também queria que a Rô compartilhasse um pouquinho do trabalho dela, onde as pessoas podem conhecer um pouquinho a Rô. Ai, Deus. A Rô, ela está renascendo dentro do Maior Gástica. Ela passou por um turbilhão de entender o que é de verdade essa Maior Gástica e conseguiu entender que nem é oito, nem é oitenta. Mãe, ela precisa e deve estar em equilíbrio com a sua sagrada e com a sua profana. Com essas bênçãos maravilhosas e as suas organizações, mas com prazer. E esse prazer, ela também consegue dentro de ativações, que pode ser um exercício físico, que pode ser um dia de banho de rio, que pode ser um cinema, uma pipoca. Quais são as formas de dar prazer? A gente, às vezes, está tão condicionado a uma forma que, quando a gente perde essa forma, parece que o mundo se acabou. E a Mãe Orgástica, ela relembra a todas as mães que, sim, acabou a adolescência, acabou o antes-mãe, mas existem novas formas de se nutrir e sentir prazer dentro da maternidade, dentro para consigo. Uhul! Ah, Rô, amém! Maravilhosa! Bem-vinda de volta, Rô. Conte com a gente, comigo, sempre. Ah, gratidão! Oi! Oi, meu amor! Coisa linda! Que bom te ver de novo! Já te vi tanto nessa vida! Gente, muito obrigada! Obrigada! Um beijo enorme! E até breve! Até! Até! Tchau! 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 Minha linda! Tchau! Obrigada! Tchau!